Olá, hoje nós vamos fazer uma receita de um bolo de chocolate. É uma receita muito antiga. Foi minha avó que me ensinou. Ela não usa leite. No lugar do leite nós usamos água quente. E no lugar da manteiga ou margarina, nós usamos óleo. Muito fácil de fazer, muito saborosa mesmo essa receita. O nome dela é bolo negra maluca. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 2 copos de farinha de trigo, 1 copo de chocolate em pó, 1 copo de açúcar, 1 copo de água, nós vamos aquecê-la. Então é 1 copo de água quente, 1 meio copo de óleo, 1 colher de sopa de fermento para bolo, 3 gemas e 3 claras. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a massa. Nós vamos usar para fazer o recheio e a cobertura, 4 colheres de sopa de chocolate, 1 lata de leite condensado e 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina. E para decorar o nosso bolo negra maluca, nós vamos colocar granulado. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Antes de começar a nossa receita, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Primeiramente nós vamos colocar no liquidificador o açúcar, as 3 gemas e o óleo. Agora nós vamos bater por 2 minutos. Agora nós vamos colocar o chocolate em pó, um pouco da farinha de trigo e a água quente. Vamos bater por mais 2 minutos. Nós vamos colocar a farinha de trigo aos poucos, porque o nosso liquidificador não aguenta bater tudo de uma vez. Mas se o seu liquidificador for mais potente, você pode colocar tudo de uma vez, tá? Então nós terminamos de bater toda a farinha. Fica assim, gente, olha. Depois nós vamos colocar as claras em neve e o fermento. Agora nós vamos bater as claras em neve. Se vocês tiverem batedeira, vocês podem usá-la. Mas no nosso programa nós não usamos batedeira, nós fazemos tudo à mão. Receita de vó. No tempo das nossas avós, não existia batedeira. Eu já ensinei em vídeos anteriores, como nós fazemos para bater à mão as claras, para ficar em ponto de neve. Nós fazemos assim, ó, esse movimento. Aqui, gente, já está em ponto de neve, olha. Ponto de neve, como nós fazemos assim, não fica duro, olha. Então agora nós vamos despejar o fermento e as claras em neve. Vamos bater só rapidinho, tá? Só para misturar os ingredientes. Aqui, gente, nós demos uma leve batida, só para misturar as claras em neve e o fermento. Agora nós pegamos uma forma, pode ser qualquer tipo de forma, tá, gente? Quadrada, redonda, retangular. Aqui nós temos uma forma de abrir. Mas vocês podem também pegar uma que seja comum, de pudim. Nós vamos untar bem os lados da forma, com a ajuda de um papel toalha. Nós passamos a manteiga ou margarina. E aqui no fundo, nós vamos colocar um papel manteiga, para facilitar de se encomar. Nessa receita, nós não polvilhamos com farinha de trigo, não. Porque o bolo de chocolate, se você colocar farinha de trigo aqui, vai ficar esbranquiçado. Se você não tiver o papel manteiga, você unta com óleo e coloca açúcar por cima. Polvilha com açúcar. Fica muito bom. Agora nós vamos despejar a massa. Olha que massa bonita, gente. Agora nós levamos ao forno, pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 45 minutos. Enquanto o bolo está assando, nós vamos fazer a cobertura e o recheio. O recheio é opcional, mas fica muito gostoso. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar a margarina. Colocamos o leite condensado. Sempre no fogo baixo, tá gente? E o chocolate. Agora nós vamos mexer bem por uns 5 minutos, até soltar do fundo da panela. Está no fogo baixo. Não podemos parar de mexer não, senão é pelota. Aí gente, já está engrossando. Aí está soltando do fundo da panela, olha. Aí, ó, quando começa a soltar do fundo da panela assim, ó, já está no forno. Aí nós desligamos o fogo. Já se passaram 45 minutos que nós colocamos o nosso bolo no forno. Nós sabemos que ele está bom, porque nós espetamos um palito e o palito saiu limpo. Agora que nós desenformamos o nosso bolo, nós vamos cortá-lo ao meio. Agora nós colocamos o recheio. Agora nós colocamos a parte por cima. Colocamos em uma travessa maior. E passamos a cobertura. Olha que bonito ficou nosso bolo, gente. Cheirinho bom de chocolate. Agora vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Aqui, gente, ele fica fofinho e úmido. Fica bem molhadinho. Muito macio, bem cozido. Para o lanche, o café da manhã, festinha de aniversário, para receber visitas. Uma ótima opção para vocês fazerem. Vocês viram que bolo delicioso, gente? Muito fácil de fazer, né? É só seguir direitinho as dicas do vídeo. E vocês fazem muito fácil mesmo. Nós solicitamos a vocês que se inscrevam no nosso canal e compartilhem nossos vídeos para que mais pessoas tenham acesso a nossas receitas. Nós postamos vídeos nas segundas, quartas e sextas, às 20 horas. Se vocês não receberam as notificações, é só vocês acessarem o nosso canal neste horário que vocês verão as receitas novas. Um grande abraço, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho